O que é o amor e ser você? Você já está perfeita da forma que você está, então eu espero que você tenha respeito por você. A gente vai fazer as maiores batidas da vida dela e a gente poderia fazer facilmente uma heroína de cinema, sabe? Ou um herói. É uma coisa muito interessante, ela já sofreu muito, mas ela também já teve muitas alegrias e vitórias. Então a gente vai fazer toda uma análise da vida dela e ver como ela se tornou essa pessoa que a gente conhece hoje e tanto ama. Mas se você calma esse vídeo, gente, tome isso como um sinal pra engajar esse vídeo. Já clica agora no botão de inscrever se você não for inscrito, já clica agora no botão de like e já deixa esse comentário agora porque é de graça e não vai cair seu dedo. E deixa agora porque senão você vai esquecer depois. E vai seguir a gente nas redes sociais também, gente. Instagram, nossos Instagrams pessoais, TikTok. A gente é legal, vem seguir a gente fora do YouTube também. Vocês vão gostar demais da gente, juro. A história da nossa maquinê começa em 1997 na Tailândia. Pra quem não sabe, o nome dela de nascimento é Prampria Manoban. Mas ela foi numa cartomante e ela falou pra Alisa trocar o nome dela pra Lalisa, que significa A Escolhida. E realmente, ela teria um futuro brilhante pela frente. Mal ela sabia na época. Mas toda a história de um grande herói tem várias complicações ao longo do caminho e com ela não seria diferente. Ela foi criada por sua mãe talandesa e pelo seu padrasto, que é suíço, que é um exímio chefe de cozinha. Inclusive ele já cozinhou pras meninas do Blackpink no reality show Blackpink House. E eles sempre apoiaram muito a Alisa em tudo que ela queria fazer, principalmente em ser dançarina. E ela começou a dançar desde muito novinha. E com 14 anos, ela passou na audição global da YG e integrou o sistema de trainees da empresa. E esse momento pra ela foi um momento muito difícil, porque ela não sabia falar coreano. E as pessoas proibiam as outras trainees de falar com ela em inglês. Sim, pra forçar ela, que foi a primeira trainee estrangeira da YG, da história da YG. Ela era forçada a ficar o dia inteiro ouvindo as pessoas falarem coreano com ela mesmo, ela não tendo fluência no idioma, pra ver se ela aumentava a fluência dela e começava a falar coreano mais rápido. Só que foi só quando ela fez amizade com as meninas do Blackpink mesmo, né, tiveram paciência pra ensinar ela o coreano, que foi que ela começou a sair da sua zona de conforto, fazer amizade e se sentir mais confortável no país. Mas, principalmente no primeiro ano dela, ela passou muitas das noites com a mãe dela no telefone, chorando sem parar, muito triste, porque era muito solitária e dolorosa aquela vida de você, além de estar longe de casa, não ter ninguém na sua língua pra falar com você, não poder se comunicar com ninguém, ter aquela barreira de linguagem. Então, imagina você não ter nem 15 anos e já estar passando por isso só pra viver o seu sonho, bem longe da sua casa. Ai, cara, sério, eu não consigo nem imaginar o tanto que ela é uma pessoa forte e resiliente desde muito jovem. Sim. Inclusive, pra inaugurar a era do The Album, as meninas fizeram aí um docu-series, né, no YouTube, o Blackpink 24365, onde elas fizeram aí vários episódios pra gente e elas se expressaram de várias formas e contaram vários causos e em um deles elas falaram que numa época aí que elas eram treinis e mais novinhas, o apartamento que elas viviam era tão insalubre, tinha condições tão precárias, que deu até barata lá, entendeu? É um privilégio do Big Street que a galera jura que jura onde tem. E que se não fosse a Lisa pra ser a única lá corajosa e batendo o pedido ao matar as baratas, elas teriam dormido com baratas, entendeu? Então assim, desde muito novas, as meninas foram expostas a coisas que a gente nem imagina. E quando a gente vê aquelas meninas que são tão doces e alegres e queridas, a gente nem imagina o tanto que elas já são fortes desde muito jovens, entendeu? E a Lisa não seria diferente, realmente The Chosen One mesmo. E apesar do futuro incerto, porque essa é a vida de trainee gente, você treina por anos e anos e anos e não sabe se você vai conseguir debutar. Então ela treinou sem saber o que ia acontecer com ela, mas graças a Deus chegou 2016 e ela debutou com Blackpink, mas mesmo depois do debut as coisas não ficaram fáceis pra Lisa. O sucesso do Blackpink foi acontecendo, foi gradativo, elas foram de monster rookies ao maior girl group do planeta. A gente inclusive tem um vídeo aqui contando toda a trajetória do Blackpink que a gente vai deixar linkado aqui pra vocês, se vocês quiserem conferir com detalhes a história desse grupo. E apesar dela ter se despontado como uma das maiores faces do K-pop, assim como um filme né, o sucesso acontece, mas a gente tem a contraparte de tudo isso, que é o extremo hate que ela recebia, principalmente xenofobia. Ela recebia mensagens e ataques xenofóbicos o tempo inteiro, tanto que direto os blinks vinham subir hashtags pra poder mandar apoio pra Lisa, inclusive o Bambam do GOT7 foi uma pessoa que teve que vir à frente pra poder apoiar a Lisa nisso tudo. A gente inclusive também tem um epic friends da Lisa e do Bambam, pra quem não sabe eles são amigos desde criança, a gente vai deixar aqui pra vocês, pra vocês conferirem uma das amizades mais lindas do K-pop. E sim, ele teve que defender ela e os blinks direto aí tendo que defendê-la nas redes sociais, mandaram amor pra ela por causa de toda xenofobia, principalmente partida do público coreano. E isso se tornou uma coisa tão insuportável que a gente tem um momento que é muito emblemático na carreira da Lisa, que é uma das primeiras aparições dela de volta à Tailândia, depois de ter alcançado aquele estrondoso sucesso dentro do Black Bean, que ela tá fazendo um evento em um shopping, onde ela vê todo o amor dos seus conterrâneos na sua terra natal e ela simplesmente desabe em lágrimas, ela começa a chorar assim copiosamente, porque é a primeira vez que eu acho que ela se sentiu 100% abraçada por um público, sabe? Porque ela não se sentiu nem um pouco desconfortável, totalmente aceita, porque obviamente na nossa terra as pessoas vão demonstrar um pouco mais de carinho por nós. Então foi um momento que a gente viu, além de muita humanidade de verdade nela, que a gente conseguiu, tipo, meio que lembrar... Gente, ela não é só aquela badass que aparece nos MVs, nos States. Ela também é um ser humano e ela deve estar sofrendo muito. E depois de tudo isso ainda, em 2020 aconteceu uma das coisas mais tristes com a menina. O manager dela há anos, que era uma pessoa que gerenciava a carreira dela há muito tempo, uma pessoa que ela confiava e tinha como família, basicamente, a roubou. E isso aconteceu após um esquema onde ela achava que ele estava ajudando ela a investir seu dinheiro na compra de imóveis e, na verdade, ele estava roubando esse suposto de dinheiro para ele. E é o que tudo indica que ele conseguiu roubar quase 1 milhão de dólares. Obviamente ele foi demitido, a gente tem um vídeo contando todos os pormenores dessa história, a gente vai deixar linkado para vocês. Mas, gente, imagina você ter 24 anos e você já ter passado por tanta coisa para alcançar seus sonhos, você ter treinado em condições insalubres, você ter sofrido xenofobia e ainda ter a confiança de uma pessoa tão próxima a você, quebrada desse jeito. Imagina! Ela foi roubada de várias coisas, da infância dela, da alegria e da saúde mental dela em muitos momentos, literalmente, de dinheiro. Então, olha... E mesmo a Lucena Saddle tão adorada, tão popular, o hate que ela sofria na internet, principalmente proveniente de xenofobia, não parava, gente. Inclusive, Blink chegaram a rastrear várias contas de ódio. Eles conseguiram mandar isso para a Baixada Tailandesa, já que a YG não estava fazendo o seu papel para proteger o seu artista. E a Baixada Tailandesa veio a comunicar à YG, cara, olha, presta atenção, tem uma cidadã tailandesa em solo coreano, com vício de trabalho, trabalhando, pagando suas contas, sendo uma cidadã de bem e sofrendo ameaças de morte. Por favor, faça alguma coisa a respeito. Aí a YG, obviamente, depois que um embaixada veio à frente, se posicionar contra tudo que a Liz estava sofrendo, veio a público dizendo o seguinte sobre as ameaças que a Liz estava sofrendo. O YG está tomando as melhores medidas de proteção para nossos artistas e fãs. Estamos ciente de toda essa questão e vamos coletar evidências monitorando as contas e também com a ajuda de fãs. Vamos responder a esses ataques fortemente, sem leniência. Obrigada, YG, por fazer o mínimo depois da embaixada tailandesa ter que te implorar, ter que te pedir para você ajudar uma cidadã tailandesa que está trabalhando na Coreia. Ai, olha, sinceramente, YG... Dessa empresa eu não espero nada. Ai... Vocês imaginam viver tudo isso com apenas 24 anos? E ainda assim ela conseguiu seu lugar ao sol. Ela é a idol mais seguida do Instagram. Ela é embaixadora de marcas como a MAC, a Celine. E ela ainda é a main dancer do maior girl group do planeta atualmente. E com tudo isso ela ainda é mentora de um dos reality shows mais famosos da China. Sim, ela trata os meninos como se fossem filhinhos dela, assim. Ela passa todo o conhecimento de indústria que ela tem e ela trata eles como ela gostaria que pessoas tivessem tratado ela, sabe? Então assim, ela é uma pessoa que tem várias conquistas e não é à toa. Ela tem o coração para ter conquistado isso, ela tem a garra para ter conquistado isso, o talento, o carisma... Sério, ela é o momento e não é à toa. E ela ainda faz trabalhos fenantrópicos, sabe? Ela está sempre doando para a caridade. Ela está sempre revertendo lucros que ela tem em causas nobres, sabe? Ela é uma pessoa incrivelmente bondosa, ela tem um coração gigante, ela é uma ótima filha, ela é uma ótima amiga, ela é uma ótima idol a ser seguida mesmo. O tanto que ela ama os Blinks, gente. O tanto que ela demonstra que ama os fãs. É isso que eu falo, gente, tipo, ela é uma boa pessoa. Sim, ela é uma boa pessoa. No fundo de tudo, o que interessa é tipo a sua índole, sabe? É muito legal uma pessoa que é muito talentosa, mas quantas pessoas talentosas já passaram aí pela terra que no fundo não eram pessoas tão boas assim. Então o que interessa é tipo... Eu estou seguindo e sendo fã e admirando uma pessoa que vale a pena. E ela vale. Tipo, The Chose é uma mesmo, sabe? A gente tem muito orgulho dela. E rever a timeline, tipo, escrevendo a história dela de novo nesse script para a gente lembrar das batidas da vida dela. A gente ficou impressionado do tanto que ela já viveu em pouco tempo de vida, sabe? E o tanto que ela deve ter uma sabedoria e uma força muito além dos seus 24 anos na terra, sabe? Ela é muito especial. Aquela cartomante estava certa. Elas dominariam o mundo mesmo. Lalisa Manoban é o momento, a gente ama ela demais. E a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Já comenta aqui o que você mais admira na Alisa, o que você mais gosta nela. Deixa aí seu like também, igual a gente pediu a sua inscrição. E é isso, gente. É isso. Um beijo. Adiós. E aí